Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Um vlogzinho aí, né, tá indo lá na pista de skate aí, pra empinar de bike ali A gente vai pegar as bikes aí Quando a gente chegar lá, vai sair outro vídeo aí no canal que a gente vai treinar um pouco de grau lá na pista de skate A gente vai fazer um bike vlog daqui até lá na pista de skate A gente vai pegar um caminho diferente aí, só pra pegar uns minutos a mais Você só tá indo mesmo, só pra gravar, né? É? Não, por causa do Victor Você fala, é, como tipo, nossa, só vai mesmo, beleza, não Não, é por causa do Victor também O Victor falou que era pra mim lá, pra ver o bagulho do, do, como é que chama? Do quadro, do quadro de trabalho Meu braço tá tremendo, vou, então rapaziada, eu vou ali na calçada, pegar a bike aqui Já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha pros amigos aí Vê o vídeo aí que eu soltei aí, vestindo a roupa da minha irmã, ficou engraçado Então passa lá, passei vergonha, mas é isso mesmo Pegar a bike aqui, ó Passar ali pelo portão Passar aqui, rapaziada, pelo que eu vou, né? Espera no Gui, tá lá dentro da casa dele Entrou lá pra pegar a bike Então é isso Esperar ele aqui fora O que? O que você vai fazer? Ai, rapaziada, esqueceu alguma coisa, né? O que você vai fazer? Mas você não trouxe a chave? Vai ter que fechar a porta lá, rapaziada Ele esqueceu de fechar a porta Deixa eu sair aqui do meio da rua Dá aquela estacionada de motocóis Opa Esse pneu tá murcho Tá safe, tá safe, tá safe Safe Zum Ai, meu zumbi Comecei a gravar de novo Tinha uma subidinha ali do caramba Bora, bora Ui Tá vindo um carro Grava aqui pra frente, dando uns focos Aqui na tela Nós estamos indo lá, rapaziada Tem um carro aqui atrás de mim Nossa, é muito ruim gravar assim Não vejo a hora de comprar a GoPro Colocar na cabeça Colocar na cabeça Aí fica mais safe A gravar Fica com as mãos mais livres aqui, ó Um pouquinho aqui da cidade pra vocês Fazendo um bike vlogzinho Indo lá na pista de skate Qualquer coisa eu faço Nós dando uns graus aqui, ó Vai ser um vlogzinho Esse vídeo aqui Dá uma olhadinha pra trás Vou ver Quero olhadinha pro lado aqui, ó Onde é que tá vindo A moto tá vindo pra cá Dá pra baixo Fixar a mão Zoom Gui aqui do lado Será que vai ter gente lá na pista de skate? Ah, atrás tá vindo cá Deixa eu já ir mais pro canto Zoom Zoom Tá vindo carro na frente Dois ainda Vamos chegando, rapaziada Ui Pegando aquele estilo Se tiver tremendo aí É porque eu tô gravando na mão, rapaziada Zoom Ah, filha da mãe Que subida Alô Chegamos aqui na pista Vamos lá, mano Água daqui a pouco E aí, doido Não, não mostrei vocês não Pode pular, eu censuro Eu censuro Aí, rapaziada Talvez aqui, ó Essa rua aqui Nós vamos treinar hoje Mas nós decidimos Uma rua aí de treino Que é lá no ginásio, né A rua de treino Vamos fazer a rua de treino lá, então Lá é melhor Rua de treino Vai ser lá no ginásio Ai, rapaziada Aqui, rapidão Zoom Na onde que eu tô olhando com a cabeça aqui Eu tô virando a câmera, hein, rapaziada Opa Chegamos O bebedor Mas faz o que, ó Mira o pézinho Pega o pézinho Agora vai Com aquele estilo Tchunei Agora vamos beber água aqui Primeiro lavar a mão Nossa, deixa Abrir só um pouquinho Pra ela Dar uma esfriadinha Tá muito quente Lavar a mão aqui Virar o boné pra trás Deixa eu desligar Pra não gastar muita água Agora beber Eu vou pausar aqui Porque senão eu vou molhar a câmera do celular Ele chegou aqui Só me chamou pra gravar, né Não Então, rapaziada Vai lá na rua do Grau lá Que é a rua que nós consideramos lá Porque acabaram de fazer a rua Asfaltaram lá Então tá muito bom pra empinar Só não tá muito bom pra arrastar o pé Mas tá suave lá Então nós vai lá Eu vou fazer um Um bike vlog De nós indo lá Então já deixa o seu like Se inscreva no canal Passa no canal 2 Como que é que tá o nome lá Ou mudou, sei lá Segundo o canal Vai tá aí na descrição Aí GW não tem linha Você vai mudar o nome, né Ele vai mudar o nome aí Então entra aí Pelo link da descrição Porque se você for pesquisar Talvez ele já pode ter mudado o nome Então é isso Bora lá na Na pistinha de treino Então fique com o resto aí Do bike vlog Falou, falou primeiro Ô filho Eu perdi a vergonha de ficar assim Lá na frente dos caras Eu passei assim Oxe, eu não fui em nada Ah tá É que você falou que eu não gosto De ficar assim Ah tá Não, mas bike vlog tem que andar, né Vamos fazer um bike vlog certo aqui Todo lugar que eu olhar aqui Rapaziada Todo lugar que eu colocar a câmera aqui É pra onde que eu tô olhando Vou olhar aqui pra dentro Porque, né Vou olhar aqui pra frente Todo lugar que eu for olhar com o rosto Eu vou movimentar o celular junto Vai ser tipo se fosse uma GoProzinha Aqui Paraguay, né Que é celular Dá uma olhadinha aqui pra baixo Pra ver se tá vindo alguém Ah, não tá Eita Passei em cima de uma pedrinha Aqui atrás Eu quero saber como é que tá a imagem Nesse vídeo aqui na edição Porque Aqui pra mim Sei lá Tá meio tremedinha Olha a piscina Ai, cara Quase mostrei Eu tava Eu fui lá lá pra dentro da casa Eu fui com celular Ah, e todo mundo que é daqui de Mesquita Conhece esse lugar? Ai, meu Deus Deixa eu passar e papo Vai dar lei Nossa, cara Vai ser no vídeo também, né Aparecer no vídeo também Não, mas não Quando eu virar com você a câmera virou junto É tipo um sensor Peraí, você falou assim Você tem que aparecer Ou eu também tenho que aparecer? Não Sei lá Nem eu lembro o que eu falei Aparecer mais Lembranças, hein Lembranças Só vou sair Cabezinho de lindia Só quando eu fazer frio É Por que ela é de frio? Ela é quente No pescoço Vixi Aqui também, rapaziada Lembranças Que é a banda aqui Que nós toca É, nós não saiu da banda É, nós não saiu da banda Pandemia, né Ele tá no dia que ele Vai começar a tocar Nossa, é mesmo Ele saiu? Não Ah, pandemia, né Será que ele ainda Se considera que ele é da banda? Vamos ver se tem gente Aqui no parquinho Tem gente Vou parar de filmar ali Porque se olhar Vai saber se eu não gosto Policial lá na frente ali Tem a polícia ali na frente Mas não vou parar de gravar não, filho Qualquer coisa Eu mando se inscrever no canal Fui lá na Jo Comprar uns bagulho Adivinha que vídeo Que ela tava vendo? É, o que eu vesti A roupa da minha irmã lá Ela tava rachando o bico Aí ela perguntou Ué, e esse vídeo aqui? Aí eu falei assim Ah, eu fiz esse vídeo aí Pro povo rir Pro povo gostar Da visualização Se inscrever no canal Aí Hã? É, tem que ir Pra mim fazer esse vídeo Eu dependo de qualquer um dos seis Porque você fala que grava Se todo mundo for O Gui já confirmou O Pintinho também Só que nós depende mais do Gui Porque o Gui falou Quarta e quinta Eu não vou gravar Você vê outro dia Então qualquer dia que nós for Você e o Pintinho vai É o mais ele mesmo Que tem que ver Ai caramba Vidro Vidro Eu tô mirando aqui o celular pro chão Porque eu tenho esse costume De ficar olhando pro chão Pra ver se tem vidro Pra não furar o pneu Tudo e tal E eu acabo passando em cima De algumas pedrinhas Que faz umas estradas Dá mó medo no coração Vamos aí ajeitar o celular Tem que dar aquele estoque na tela Tem que carro atrás de mim Deixa eu dar um Vapit Vupit Para Ele pode ir lá? Ele falou assim Ah, o Fábio chegou ao poder agora E ele mandou cinco horas Então vira Vamos passar lá no Gui lá Pra ver se ele pode ir lá na Rua do Grau Quatro horas? É, eu consegui Ah, mas Mais quatro e trinta É, foi quatro e trinta Ah, então vamos fazer esse projeto aqui Vira pra cá então O moleque tá trabalhando na casa dele também É, vamos lá ver então Tô sem as mãos aqui, rapaziada Calma, tô sem as mãos Você viu o que o cara falou? Você viu o que o cara falou? Eu não sei Calma aí, rapaziada Eu não sei se pegou aí na edição aí Mas na hora que nós passamos ali Eu passei sem as mãos Eu só ouvi os caras falando Ó, duas naves E olhando pra bike Eu acho que é É, não tem nem como falar que não é nóis Aqui a casa do mano aqui Ó, pintou o portão Eu esqueci o nome da irmã É Júlia, né? Rapaziada, ele tá perguntando lá pra mãe dele se ele pode ir Então nós tá esperando aqui, né? Eu não vou ficar filmando a casa aí porque, né? Foda Não, não é de hoje que nós tá falando esse vídeo aqui Por enquanto nós vamos gravar um bike vlog chegando lá na pista do grau Tipo, aí Aí nós vamos gravar um videozinho lá empinando Aí tipo, nesse vídeo que nós vamos gravar empinando Você pode ficar tentando também Porque eu também não costumei nessa bike aqui Aí, ó Costumei nem pra andar normal Mas você pode aparecer nos vídeos suave lá no canal? Suave? Ah, então tá suave Depende, se eu colocar uma máscara, um óculos, um boné Pode ser Pode ser um corte ou um caldo É de menos vergonha Agora eu tô meio assim de filmar os seis aí do lado Porque eu não sei se você quer que você aparece Rapaziada já chamaram eles aí Mas tá indo lá Gui tá aqui Filmar só um pouco aqui Porque Nossa Drift Matrix Câmera ficou mais escuro, velho Agora ferrou Cadê o sol? Cadê o sol? Ué Oi? O quadro da minha mãe é esse daí, ó Era esse que era o meu, que o Victor, que eu vou vender pro Victor? É? É um desse Aí, agora dá pra pegar alguém É, é o desse daí que eu vou vender pro Victor A sorte do Victor É que eu já lixei É só ele pintar É enviado Eu já lixei, é só ele pintar Eu já lixei o ar, é só ele pintar O aro não, a bike, é só ele pintar Vou pegar pra direita aqui, ó Tá meio escurinha aí a qualidade Porque só abaixou Puxa na perna Se você ver que você consegue cair de pé Você vai perder o medo de empinar Porque você já vai ver a altura que você tem que puxar A altura que você vai ver que você vai cair pra trás Por causa que ela também regula a idade É mais fácil Aqui ela cai pra frente Mas é só na hora que ela for cair pra trás Faz isso aqui Não, mas puxa meio que assim Ó Gui, fala pra ele puxar daquele jeito Que é só dar uma pedalada Que ela vai com tudo pra trás Não, mas impede Não, mas é em pé, tô falando Faz isso Eu esqueci de gravar Eu esqueci de gravar Puxa aqui na subida Tipo, levanta da bike E puxa com maior força E já senta no banco Então rapaziada Chegamos na rua aqui Tá meio escuro Mas ainda vai tentar gravar aí Vou finalizar esse vídeo por aqui Tá meio escuro não Tá muito escuro Então rapaziada Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like aí Se inscreva no canal Compartilha aí pros amigos Pra não estar crescendo cada vez mais E veja o último vídeo lá Que eu vi esse arroba da minha irmã Então é isso, tamo junto Falou, é nóis Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho